Toda vez que a gente tem um grande problema, nós avançamos em tecnologia. É um novo arranjo das empresas e indústrias. A Indústria 4.0 é uma junção de tecnologias que possibilita você avançar em um outro estágio em termos de indústria. Esses benefícios são limitados. Mudou o paradigma de produzir coisas para produzir soluções que são sustentáveis. O nome Indústria 4.0 vem da hipótese de que estamos vivendo a quarta revolução industrial. Algumas profissões que a gente tem hoje tendem a desaparecer. Uma coisa tem que ser dita, vão acontecer demissões sim. É normal que isso cause um pouco de apreensão para o trabalhador. As pessoas são irreplaceáveis, não são irreplaceáveis por uma máquina. Nós precisamos construir nossas habilidades softwares, precisamos entender como colaborar. Não existe país forte sem indústria forte. A indústria brasileira tem um problema grande de competitividade. Infelizmente está acontecendo um fenômeno aqui chamado desindustrialização precoce. Nós estamos andando para trás. Eu vou vender soja? Eu vou vender commodity? Até quando? E aí E aí E aí E aí